Eu na minha infância tinha uns garotos que não pensava só que pra mim, só dois meus amigos. Eu era um garoto de 5 anos, eu era um pouco inteligente, mas hoje eu não sou nada. E bem, eu pensava em criar coisas na minha mente, pensava em alguma coisa, sei lá, e achava aquilo bem legal pra mim, né. E bem, eu pensava que o mundo seria ótimo, mas eu não só queria aquilo, eu queria uma coisa maior. Eu queria uma granjeira, uma granjeira bem abandonada, mas eu não podia ir sozinho, então eu precisava dos meus amigos, Levi e Praim, né. Mas, eu precisava de suprimentos, então eu ia lá, pedia a minha mãe, deixia eu comprar, mas né, ela dizia por quê. E eu pensava, e pra brincar, então a gente foi fazendo as coisas, conferia e aquilo era muito legal, juro. E então quando a gente entrou, a porta fechou, ficou escura e a gente se preocupou e saiu correndo. Fazer o quê, né. Então a gente nunca mais foi pra lá, o coração batia demais, parecia uma faca preparando você, sabe. Então foi isso o vídeo, né galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Bem, então foi isso o vídeo, se você gostou, não esquece do like, falou e fui! Tchau!